Olha a galera da Fiorina aí ó Eu comprei umas balinhas pra disfarçar a fome Porque olha Ficou tourado da fome A gente acha alguém pra comprar alguma coisa aqui nessa marginal do campo Vou carregar lá no comecinho da Anguera Lá pra SBT É uma carga lá de pistão hidráulico lá Aquelas vitorneiras de caminhão gigantes lá Acho que é, sei lá Uma carga cara que é o raio Um milhão de reais parece um milhão e fofo Tô lascado Rastreado ainda Fiz um checklist antes lá atrás E aí agora temos Vamos, tio Temos indo ali Agora é 11 horas, bem dizer 10h58 Imaginal tudo parada, meu Deus do céu Eu atorado da fome, olha Só por Deus, um calorão Quero viajar moço, libera Libera pra nós ir embora Ai, por que que tá ao meu lado? Tá travado, moço Libera pra mim comprar um negócio pra comer Que sombrinha? Que sombrinha Por causa de ficar uma rede Por causa de ficar uma rede da minha a tarde toda Aí Não empresta, né? Não empresta, né? Vocês querem jogar o quê? Que não vão achar ninguém Pra comprar um negócio pra comer De novo Tô até vendo Ai, meu Deus do céu Para aqui Tô com fome Só tirei uma coca Um salgadinho Alguma coisa Tem mais um porém ainda Tem que achar alguém que passe cartão Tem mais esse belo Aceite Pix Já não tem dinheiro Ai, Marginal Ai, é um palho com sirene Meu, Brasil Assim é fácil, né? Tinha que deu ali Batera, sei lá Tão cinquentão pro cara Olha o outro Tomando uma mistela Então, olha aí, pai Vamos, vamos, vamos Anda, 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 anda Anda, 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 anda Ah, não freia Peraí, ó Tem que pegar a Yanguera Yanguera, 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 Yanguera Fome, 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 fome Pior que se eu não comer aqui na Marginal Lá vai ser só no iFood Porque Vamos carregar bem no comecinho da Yanguera E no começo da Yanguera ali não tem nada Vamos lá no SBT comer lá Esse é o melhor que tá tendo Rodrigo tá sanhado em erguer a bicuda Ai, 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 ai Dia primeiro não Dia primeiro não Porque dia primeiro ele tá fechado, né Vai lá pro dia cinco Aí ele falou, olha lá Lendo aí pro dia cinco Porque eu fiz uma promessa Que eu ia mexer nas mãos no caminhão Só o ano que vem Então Deixa agendado aí pro dia Beleza Isso, Rodrigo, olha Tem um aqui carregando o carro já Deu melhor do que esperado Agora é meio dia e cinquenta Já tem que esperar Pra almoço não pararam Carrega a dezessete Para de vizinho aqui, ó Um pouquinho a coisa Não sei que tão caro que é isso aqui Olha aí, rastreado Não sei nem se pode filmar aqui também Não dá nada Dei O cara deu um raspão Quebrou uns negocinhos Negocinho aqui Negocinho é, carreginho Bem pequenininho Só passar a laninha Umas cordinhas E já era Tô esperando uma marmita Mas não chegou ainda Tomara que o cara entregue No lugar certo Se não, as coisas Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Oito, 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 dezessem Vai dezessete, quatro Aí é só amarrar e já era E botar pra casa Dormir em casa hoje de novo Que ninguém é bobo Ali não vai dar nem graça Um milhão aqui, cara Da onde que tem um milhão aqui Um troço levezinho É só pela marmita Meu Deus E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Não, eles tá gravando sem água Não foca lá na rua, parece Aí lá Descendo a Serra do Novento Aqui de boa O cavalinho aqui já tá pegando fogo E aí, tio, tá calor isso? Dá uma segurada, parça Vai sair de trás dessa cartinha de lana queimada Valeu 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 Vai dar uma segurada Não se emociona Valeu Vai dar uma segurada Ai, ai, ai 3 e meia agora Descendo a Serra Nossa, eu ia chegar cedo pra caramba em casa Se tudo der certo Se Deus me permitir Oito horas E aí Oito horas e e meia Tentado Se tudo ocorrer não De conforme o planejado Dá uma ligada também Senão A pouca se mais cheia Vai ser Que tesão Se... Segura Se... Aimana logo se dá Tá aí Bom dia só eu será que tem vontade de soltar nessa gacha de brinco aí só para ver o que dá a vontade de entrar lá dentro, só para tirar uma pira, ver se é fundo mesmo se Deus quiser, nunca vamos precisar disso, até hoje nunca precisei, se Deus quiser, nunca vamos precisar nem que podia chover agora, não ia ficar bravo se chovesse, vai dar uma refrescada no tempo ah, não posso passar de 80 por hora, nem na descida não posso passar de 80 por hora, tem que ficar segurando 3 aí é 3 que eu aguento vou estar lá em casa, amanhã cedo, às 8 horas, vou lá e descarrego aí eu não sei se o Marcio vai querer deixar o caminhão carregado para seguir no domingo ou não está muito grande vai pra lá e descarrega aí vai pra lá e descarrega mas o Marcio não vai mudar mas da sua reputas é? eu não sei se é? é? eu não sei se é? Estava olhando assim parece que não fica Depois fica mais emite Tchau